Tem a R de luneta, você tem que respeitar É o bonde do som, macos Me tenta mó, vai matar, vai matar, vai matar Eita porra, vai caralho Eita porra, vai caralho É o bonde do som, macos Joga, 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 joga O suzinho pro alto Eita porra, vai caralho Eita porra, vai caralho É o bonde do som, macos Joga o suzinho pro alto As novinhas são terríveis E os moleque aqui são cabos Eita porra, vai caralho Eita porra, vai caralho Joga, 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 joga O suzinho pro alto É a marcha de gaza, some, 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 bomba Tome bomba, na guerra é tudo ou nada Tome bomba, na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente Bolete, 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 bolete A prova de bala Bolete, bolete, bolete Tem a R de luneta Você tem que respeitar É o bonde do Som Marcos Me tenta morrer, vai matar, vai matar Vai matar, vai matar Me tenta morrer, vai matar Vai matar, vai matar Me tenta morrer, vai matar Vai matar, vai matar Me tenta morrer, vai matar Vai matar, vai matar Me tenta morrer, vai matar Eita porra, vai caralho Eita porra, vai caralho É o bonde do Som Marcos Joga o, joga o, joga o Joga o suzil pro alto Eita porra, vai caralho Eita porra, vai caralho É um monte de porra Tu joga o suzil pro alto As novinhas são terribir E os moleque aqui são cabos Eita porra, vai caralho Eita porra, vai caralho Joga o, joga o, joga o, joga o Joga o suzil pro alto A baixa de Gaza Some, 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 some bomba Some, some bomba Na guerra é tudo ou nada Some bomba, some bomba Na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente Bolete, 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 bolete Bolete a prova de bala Bolete a prova de bala Bolete a prova de bala Vai caralho Pra mim você é o mais pica danado